Isso, mantém, mantém, mantém que tá bem, isso, aê, caralho, que curvatura, hein, meu, puta, primeira vez que eu fiz tom deitado assim, não ficou assim? Ficou, puta, é a rodinha nova, é a rodinha boa, deixa eu ver, deixa eu ver se dá pra ver, ah, depois tu vai ver, não, não vai ver nada.